Olha a criançada animada aí. Eles são estudantes da escola João Anastácio de Queiroz, na Folha 16, Nova Marabá, e integram um grupo de 55 estabelecimentos de ensino do Pará, que serão atendidos pelo projeto Pipas. O objetivo é levar conscientização para crianças e jovens sobre os riscos de empinar pipa perto da fiação elétrica. Para esta técnica em segurança, esse é o momento adequado para a ação. A gente está no verão, a gente está no momento de férias, então é importante toda essa informação para os pequenininhos, que a gente tem que trazer informação logo, desde que está pequeno, para quando chegar na idade adulta, já saber de todos os cuidados. Natália destaca o papel fundamental das crianças nessa campanha. Realmente são os principais agentes da brincadeira de pipa, estão todo dia lá, estão soltando, e eles precisam conhecer os físicos que eles correm ao brincar com pipas. Pois é, e a gente também conversou com as crianças, afinal elas são o público-alvo desse evento. E olha só, deu para ver que elas estão bem conscientes. Acho legal porque protege as crianças de se machucarem, e de levarem choque ou alguma coisa assim, dar ensinamento para elas. Sim, tem que tomar cuidado, que não pode usar a gente, será algo que vai causar muitos acidentes, também vai cortar os fios, e também vai chamar muita atenção de quem vai querer pegar, e agora vai pegar um choque forte. Para poder ensinar as outras pessoas a não usar cerol, não ir perto da rede elétrica, a pinapipa seguramente. Tu gosta de pinapipa? Sim. Mas com segurança, né? Segurança, sim senhor. Sim senhor. E o que a gente espera é isso, ver a criançada mais consciente, graças a iniciativas como esta, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, com realização pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã, via Lei Semear do Governo do Estado.